Olá, youtubers, tudo bem? Meu nome é Pierre e eu estou aqui no dia 1º de janeiro de 2021 para apresentar o mais novo canal do YouTube, o meu canal, o canal UFO. É um canal voltado para a investigação de casos de objetos de voadores não identificados e seus tripulantes. Eu sou ufólogo e investigador oficialmente desde 1990. Vocês podem considerar 30 anos de investigação, estudos, entrevistas, coleta de dados, vigílias, pesquisa de campo, extensa biblioteca e coleção de revistas sobre o tema e por isso mesmo vi que chegou o momento de passar o bastão e disponibilizar para vocês este meu legado de 30 anos. Para muitos, a ufologia nada mais é do que uma pseudo alguma coisa. Ou seja, é uma pseudociência, o ufólogo é um pseudo investigador, porém estamos falando de um assunto que surgiu no século passado, na década de 50, e até hoje é muito forte a sua presença, inclusive dos seus seguidores. A partir de agora, 1º de janeiro de 2021, está inaugurado o canal UFO. O meu canal, o seu canal. Muito obrigado, boa sorte para nós, galera! Porque tem muita coisa pela frente que ainda irá acontecer. O seu canal, o seu canal. O seu canal, o seu canal. 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 Obrigado.